A partilhão, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista Do Juvenis. Já estamos na lição de número 9 do terceiro trimestre, que traz por título Esther de Exilada, a rainha honrada a Deus e a sua identidade. Meu Deus do céu! Se preparem porque o alimento é forte em nome de Jesus. Se você não me conhece, sou pastor Javante Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEDEB e também CEDEB. Nesse canal você vai estar contando muitos vídeos relacionados à escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Se você é aquele professor que ama dinâmica, pode ficar despreocupado. Toda semana tem dinâmica do nosso canal, viu? Você gosta de dinâmica? Deixa aqui nos comentários, hashtag amodinâmica, que eu vou deixar a parte de novo toda especial para vocês, viu? A dinâmica dessa aula já está disponível em nosso canal, porque aqui a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula, se Deus assim permitir. Vamos para a nossa lição de número 9 do juvenis do terceiro trimestre, com o título, Esther de exilada, a rainha honrada a Deus e a sua identidade. Veja só, meus irmãos, falar acerca da história de Esther é falar sobre o povo de Israel e perceber o quanto as pessoas tentaram destruir aquele povo, quantos outros povos tentaram destruir a nação de Israel, mas Deus sempre estava guardando e livrando, se protegendo da nação de Israel. Para cada situação, para cada período, Deus sempre levantava alguém para estar livrando a nação de Israel. E nesse momento daqui foi a questão da história de Esther, que é belíssima. Eu tenho a certeza que você já ouviu ou já pregou nesse tema, viu? Se você já ouviu pregações ou você já pregou, deixa aqui nos comentários em nome do Senhor. Vamos para o nosso texto de reflexão. Este momento daqui, irmãos, é o momento em que Esther pede a Mardoqueu que todo o povo de Israel possa estar orando, porque ela estaria entrando agora para conversar com o rei, mas precisaria estar debaixo de muita oração e de muito jejum. Até porque, se o rei recusasse, ela poderia ser morta naquele exato momento. E Deus sabe muito bem, irmãos, nas situações mais difíceis da sua vida, você deve fazer o que Esther fez, orar a Deus, apresentar a Deus, consagrar sua vida ao Senhor, viver uma vida de jejum e oração. Se não fosse o jejum, se não fosse a oração e a simplicidade de Esther, talvez a nação de Israel teria sido todas mortas, porque esse era o projeto do inimigo. Mas quando o crente se coloca na posição de Deus e começa a interceder a Deus, e ainda vai coração e jejum, tenha certeza que Deus vai abrir as portas em nome de Jesus. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Esther, capítulo 2, do versículo 1 a 8. Eu recomendo que você faça a leitura, até para que os outros possam adquirir conhecimento da palavra, mesmo que já ouviram muitas mensagens, mas na hora da leitura, vocês conseguem perceber algo que na pregação não teve, tá bom? Vamos para Conectados com Deus. As circunstâncias externas podem alterar inúmeras coisas em nossas vidas, exceto o nosso caráter. O contexto não pode servir de justificativas para escolhas erradas. A jovem Radassa, também chamada de Esther, nos ensina isso, e também nos recorda que em Deus é possível transformar qualquer cenário se seguimos as orientações divinas, especialmente frente às oportunidades que Ele nos envia. Por não saber quantas oportunidades se apresentarão, é preciso estar atentos e preparado para agarrar as que sugirem, considerando que elas podem ser as últimas, mas, geralmente, apenas as pessoas com senso de propósito conseguem desenvolver a sensibilidade para identificar essas ocasiões, ou seja, mos, Esther sobre aproveitar o momento e a oportunidade. Esther, na sua simplicidade, ela obedeceu a voz do seu tio e foi buscar o Senhor para saber qual era a vontade de Deus, porque tudo em nossa vida depende da vontade de Deus. Nós precisamos saber que Deus está nos abençoando, é que Ele tem um propósito maior tanto na nossa vida para com os outros. Todas as bens que Deus está nos proporcionando, tenha certeza que vamos precisar ajudar alguém, seja com palavras, seja com ações, seja com solidariedade, nós precisamos estar atentos a isso. Assim como Esther se propôs a ajudar a nação de Israel, assim também nós devemos estar sempre atentos para ajudar as pessoas que carecem de ajuda, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Vamos começar a estuda agora a cada tópico, tá bom? No tópico 1 está escrito, quem é Esther? Boa esta pergunta, viu? Quem foi Esther? Qual a sua história? Qual a sua biografia? Presta atenção no seguinte, Esther foi uma jovem órfã, judia, exilada da Péssia, criada por seu primo Mardoqueu, da tribo de Bejamir, após a morte de seus pais. Mardoqueu foi levado por Nabucodonosor para o exílio da Babilônia, quando este dominou Judá, e fez prisioneiros judeus no período do rei Jeconias. Esther, capítulo 2, versículo 6, também conhecido como Joaquim, a Bíblia resiste, que Esther era dotada de uma beleza singular, não por acaso, foi cotada entre as mais belas do reino. Esther, capítulo 2, versículo 7, Não sabemos se ela perdeu seus pais durante a invasão ou já no cativeiro babilônico. Seu nome hebraico é Radassa, que significa murta, um arbusto, com folhas conhecidas, por exalar um cheiro agradável, quando são esmagadas, os ramos das mortas. Era utilizado pelos hebreus para cobrir as tendas na festa do tabernáculo. Por esse motivo, também foi associado no sentido de proteção ou cobertura. Já o nome de Esther, Esther significa literalmente estrela, escolhido pelos persas para enfatizar a beleza da jovem hebreia. Diferente de Abissalão, observamos que as virtudes da beleza de Esther não eram apenas exteriores. Antes, refletiu os valiosos princípios do seu coração. Veja só, meus irmãos, a história de Esther é mais uma história que tinha tudo para dar errado. Primeiro, Nabucodonosor tinha levado o cativo, o povo de Israel, dentre eles, a família de Esther, para morar na Babilônia. Ou seja, Esther estava como escrava, passando pelo cativeiro, que era a provação de Deus para que Israel pudesse se converter. Mas, no entanto, Deus estava de olho na vida de Esther. E quando Deus está de olho na vida de alguém, pode rodar de um lado para o outro, mas, sendo mais tarde, Deus vai criar situações para que a promessa dele possa se cumprir na vida das pessoas. E foi isso que aconteceu na vida de Esther. Esther, que agora estava cativa, no entanto, tinha uma beleza singular, muito bonita, uma das mais bonitas de todo o reino, tanto que, que posteriormente vai se tornar a rainha de todo o império. Tudo isso por causa de quem? Por causa de Deus. A boniteza de Esther tem a certeza que era fenomenal, mas, na verdade, quem fez com que Esther se tornasse rainha, na verdade, não foi a sua boniteza, mas foi o projeto de Deus. É, você pode ter talento, você pode cantar bonito, pregar bonito, mas, se Deus não quiser, você não é nada. Tudo tem que ser atribuído a Deus, porque Deus sabe muito bem como realizar em nossas vidas. Vamos agora para o nosso segundo tópico, que está escrito o seguinte, uma rainha exilada, no item 1, a festa, no item 2, o concurso, no item 3, uma rainha humilde. Vamos para o nosso item 1, presta atenção no seguinte, o que aconteceu nessa festa, tudo isso era o projeto também de Deus, presta atenção. Certo dia, o rei da Pérsia, fez uma extravagante festa para o povo na fortaleza de Susano, do mais rico ao mais pobre. Todos foram convidados. Enquanto ele fazia companhia aos homens, sua esposa, a rainha Vasti, oferecia um banquete às mulheres no palácio. Esther, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. No sétimo dia das comemorações, quando o coração do rei já estava alterado pelo vinho, o rei Açoeiro ordenou que os seus oficiais trouxessem a rainha Vasti a sua presença a fim de exibí-la como mais uma ostentação aos seus convidados nobres e súridos. Versículo 4 ao 11. Porém, Vasti recusou-se e ir de modo que o vaidoso rei ficou indignado e furioso. Açoeiro consultou então os sábios e entendidos da lei a fim de decidir um castigo à desobediência da rainha. Os conselhos dados orientavam que o rei destituísse a rainha do seu posto escolhendo a nova rainha para assumir o seu lugar e assim fez o rei. Esther capítulo 1 versículo 10 a 22. Mas deixa o cara o seguinte, irmãos, isso também já era um projeto de Deus. É, Deus sabe muito bem como trabalhar. Quando o rei, irmão, chama agora a sua esposa, a rainha, a sua presença e ela não recusa, o rei ficou indignado sem falar também a vergonha que o rei passou quando os oficiais acham que dizem, ó, a rainha disse que não vai vir não. Pensa só porque não falou as pessoas autoridades. Como é que pode? O rei foi desobedecido pela sua rainha, a esposa dele não obedece ele. Como é que ele vai mandar no povo? Como é que ele vai mandar nos súritos se a minha esposa dele obedece? isso ia trazer uma grande confusão perante o povo. Porque o povo dizia o seguinte, se a rainha Vastir não quer obedecer o rei, imagine só as esposas vão querer obedecer os seus maridos em casa? Claro que não. E isso ia gerar muita confusão perante o reinado de Açoeiro. E quando ele pede agora conselho, todo mundo diz o seguinte, olha, vai ter que destituir, vai ter que tirar ela, vai ter que ir, ela perdeu o seu reinado, ela tem que deixar de ser rainha e o senhor agora vai ter que escolher uma nova rainha que possa te respeitar, porque isso também vai servir de exemplo. Porque se o senhor não fazer nada agora, tenha certeza que todas as mulheres do reino vão estar desobedecendo aos seus maridos seguindo o conselho de Vastir. Meu Deus do céu, ia gerar confusão, viu? Vamos agora para o nosso tópico 2, o item 2 também, viu? O concurso. Os acontecimentos que tornaram aquela festa tão polêmica inesquecível resultaram em espécie de concurso para que o rei Açoeiro escolhesse sua nova rainha. As jovens virgens mais belas de todas as províncias deveriam comparecer ao palácio do rei e Esther era uma dessas jovens. Esther capítulo 2 do versículo 1 ao 8 e o rei amou Esther mais do que todas as mulheres e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vastir. Esther capítulo 2 versículo de número 17 Veja só irmãos o que Deus faz Esther tinha tudo para dar errado mas no entanto Deus tinha um projeto na vida de Esther Esther foi levado cativa mas Deus tinha um projeto Esther vivia como escrava mas Deus tinha um projeto na vida de Esther tanto que Deus criou essa situação toda e nesse concurso para que o rei pudesse escolher a nova rainha adivinha quem foi que o coração de Açoeiro não aguentou ver o coração de Esther não aguentou ver Esther que o rei se apaixonou começou a amar a Esther de uma forma que foi a escolhida para ser a rainha de todo o império Medo-Persa meu Deus do céu e isso é algo sensacional só quem faz isso é Deus quando agora irmãos Esther é reconhecida e aceita agora como a nova rainha do império e isso irmão trouxe muita alegria ao seu coração a sua família eu creio ficou todo mundo feliz mas não sabia ela que Deus tinha um projeto magnífico na vida dela não sabia ela que Deus estava dando essa oportunidade porque o povo de Israel ia precisar da ajuda dela lhe digo o seguinte muitas das vezes os lugares que Deus está nos levando a posição que Deus está nos colocando aquilo que Deus está nos fornecendo tenha certeza que ele tem um propósito maior e nós vamos precisar estar ajudando outras pessoas em nome de Jesus o concurso aconteceu foi chamada e escolhida as forças mais vigentes mais bonitas de todo o império para que pudesse vir até o rei se apresentar e assim o rei aquela que o rei gostasse o rei amasse seria escolhida como a sua rainha como a sua esposa e isso aconteceu com Radassa é isso aconteceu com Esther que agora passa a ser rainha de todo o império quem faz isso é o nosso Deus vamos para o nosso tópico 2 o item 3 da nossa revista viu uma rainha humilde meu Deus do céu a humildade tem que estar em nosso coração viu presta atenção no seguinte imagine vencer um concurso envolvendo todas as províncias de um vasto reino e passar de jovem exilada a rainha da péssia por muito menos algumas pessoas se esqueceram de suas origens e permite que o poder suba a sua cabeça tornando-se soberbas mas Esther não agiu assim ainda bem jovem ela foi sábia humilde e temente a Deus e podemos observar isso claramente no relato bíblico que revela sua obediência a Mardoqueu seguindo a sua orientação de não declarar que fazia parte do povo judeu mesmo enquanto rainha sobre toda peça Esther decidiu obedecer e honrar da mesma maneira que antes o seu pai adotivo Esther capítulo 2 versículo 20 como outros grandes exemplos estudados nesse semestre Esther mostrou que a juventude não é empecilho para agir com sabedoria coragem humildade obediência por meio do seu exemplo podemos perceber que cabe a cada um de nós o dever de não permitir que nada invades ou afaste o nosso coração de Deus nem o poder a fama riquezas cargos importantes não permita que nada o faça esquecer quem você é na sua essência nem se esquecer do seu criador Eclesiastes capítulo 12 versículo número 1 veja só meus irmãos a humildade e a simplicidade é revelada diretamente no coração de Esther Esther mesmo sendo rainha mas ela continuou obedecendo o seu tio avô ou continuou obedecendo a vontade do seu Deus continuou no propósito de Deus assim tem que estar em nosso coração tem muitas pessoas que quando pegam um pouco de condição começam a humilhar as outras pessoas quando pegam oposição às vezes quando é consagrado também começam a pensar que são melhores que são mais importantes e na verdade não deve ser assim a humildade e a simplicidade tem que estar no coração de todas as pessoas que querem morar no céu todas as pessoas que conheceram a Deus precisam ser simples precisam ser humilde para que Deus possa continuar trabalhando e operando maravilhas destaco também aqui com relação a ser jovem tem muitas pessoas que criticam os jovens falam mal dos jovens dizem que o jovem não tem comunhão com Deus que Deus não fala na vida dos jovens isso não é verdade nós observamos o seguinte em toda a história da Bíblia Sagrada Deus usou e falou na vida de muitos jovens mesmo sendo jovens foram homens e mulheres de Deus na execução do projeto de Deus já tem muitas pessoas que com idade não tem o mesmo propósito a mesma confiança e a mesma autoridade com o Senhor a idade não vai determinar a sua comunhão com Deus mas sim a sua santidade a sua obediência a sua humildade sim vai determinar a comunhão que você vai ter com o seu Deus quanto mais você orar quanto mais você buscar quanto mais você consagrar a sua vida tenha certeza que Deus vai estar te abençoando então a rainha Esther é simples de humildade assim também como nós devemos ter humildade Deus pode estar te usando mas fique na humildade Deus pode fazer com que você seja o instrumento dele aqui nesta terra mas continue humilde e simples até porque Deus dá e ele toma Deus exalta e Deus ele abate por isso devemos fazer tudo segundo a sua vontade e ficarmos humildes cada vez mais em nome de Jesus vamos agora para o nosso terceiro tópico que vai tratar o seguinte o palácio muda você boa esta pergunta no item 1 o príncipe Amã no item 2 o plano maligno no item 3 quem é você no palácio meu Deus do céu que Deus tenha misericórdia das nossas vidas viu mas antes deixa eu fazer um convite todo especial venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia pastor o que é ser membro do canal é ser um parceiro nós estamos dando todo o suporte para as pessoas que são membros nós estamos enviando vários materiais vou deixar passando aqui agora um vídeo para você ver os materiais que estamos enviando para os membros assista o vídeo venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos atendemos todas as revistas da CPAD slides videoaula vídeo com dinâmica dinâmica por escrito videochamada card com leitura diária da semana despertador grupo no whatsapp artigos ideias para o encerramento do trimestre ideias para apresentações certificado pdf muito mais whatsapp ddd73 981 41 85 44 youtube descomplicando a teologia instagram descomplicando ponto a teologia eu estou lhe avisando são muitos materiais está vendo slide videochamada despertador leitura diária ideias de apresentações certificados a dinâmica por vídeo dinâmica também por escrito todos esses materiais nós estamos enviando para os membros do canal mas no entanto os membros nos ajudam com valor por mês mas fique despreocupado porque é praticamente a coca cola do mês viu se você quiser ser membro e quer receber todos os nossos materiais vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa entrar no grupo de informações quando você entrar no grupo eu vou lhe chamar mostrar os materiais falar quanto é que custa vai ser uma bênção para facilitar a sua vida ainda vou deixar aqui um whatsapp porque assim você pode entrar em contato e falar diretamente comigo tá bom venha ser membro canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte em nome de Jesus vamos para o nosso tópico 3 o item 1 e o item 2 tá bom preste atenção no seguinte o palácio muda você boa esta pergunta viu o item 1 o príncipe Amã Amã era um príncipe importante do império péssico que havia sido exaltado por açoeiro e colocado acima de todos os príncipes a tal ponto que todos os surdos do rei inclinavam-se diante de Amã mas Mardoqueu não fazia o príncipe então se encheu de furor ao perceber aquilo e descobrindo que Mardoqueu era judeu decidiu dar lugar ao seu ódio elaborando um plano diabólico para matar todos os judeus da péssia esté capítulo 3 versículo 1 ao 6 item 2 o plano maligno de maneira ardilosa Amã convenceu o rei açoeiro de que havia um povo nas províncias da péssia que tinha suas próprias leis e não obedecia as leis do rei desconhecendo os motivos ocultos de Amã e que a rainha era judia o rei açoeiro deu autorização para a execução do plano genocida Amã marcou a data e se preparou para o dia da matança esté capítulo 3 versículo 8 ao versículo 5 veja só meus irmãos na história agora de Esther vai aparecer um homem chamado Amã que era príncipe um dos principais príncipes da péssia mas no entanto não tinha compromisso com Deus não conhecia Deus na verdade muitas das vezes se coloca até como Deus tanto que todas as pessoas quando a mãe estava passando tinha que se inclinar só que ele percebeu o seguinte que tinha um que não se inclinava tinha um que não obedecia isso e começou a criar um ódio uma raiva no coração de Amã que acaba decidindo não somente matar Mardoqueu mas também todo o povo quando ele fica sabendo que Mardoqueu era judeu e o judeu não tem esse hábito de estar se inclinando a ninguém ele começa agora a projetar um plano para matar toda a nação de Israel mexeu com quem não devia foi logo mexer com o povo de Deus porque todas as pessoas irmãos que tentam destruir o povo de Deus vão perder todas as pessoas que tentam destruir um crente fiel tenha certeza que vai cair por terra em nome de Jesus e agora irmãos Amã projeta agora algo para destruir o povo de Israel e ele ainda nem sabia que a rainha também era judia logo ele estava procurando a morte da rainha meu Deus do céu tem gente irmãos que não sabe onde está se metendo tem gente irmãos que não sabe como é difícil lutar contra o povo de Deus porque o próprio Deus defende e nos guarda por isso que é bom ser povo de Deus por isso que é bom fazer parte do reino do Senhor agora nós devemos também andar segundo a vontade de Deus isso não significa que não vai ter dificuldade que não vai ter problemas que não vão aparecer os amantes da vida tentando destruir a nossa vida mas se você for fiel tenha certeza que Deus vai te guardar e te livrar de todo mal em nome de Jesus vamos para o nosso tópico 3 e o item 3 da nossa revista viu quem é você no palácio meu Deus do céu difícil essa resposta viu mas deixa aqui nos comentários Mardoqueu contou a Esther o terrível plano que Amã iria executar e a pediu para interceder perante o rei contudo nem mesmo a rainha podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada por isso implicaria na sua morte a menos que o rei estendesse a ela o seto de ouro Esther capítulo 4 versículo 7 a 11 diante do cenário ameaçador Esther decidiu convocar todos os judeus a genjuário por três dias após o final desse prazo ela arriscaria em estar na presença do rei sem ser chamada Esther capítulo 4 versículo 15 versículo 17 veja só meus irmãos Deus tinha preparado Esther para este momento a escolha de Esther para ser rainha do império na verdade foi Deus que projetou isso porque Deus já sabia que Amã estaria projetando a destruição do povo de Israel só que o povo de Israel é de Deus e quando o povo de Israel é de Deus Deus guarda e Deus protege ou seja antes que o inimigo faça o projeto dele para tentar nos destruir destruir a nossa família a nossa igreja a nossa EBD tenha certeza que Deus tem um projeto superior mas nós precisamos andar no prumo nós precisamos andar segundo a vontade do Senhor se você for ver irmãos Esther poderia fingir que não era nada com ela Esther poderia ficar quieta quem ia saber qual era a cidadania de Esther Esther poderia ficar quieta que talvez nada aconteceria com ela quem sabe mas no entanto ela não fugiu das suas origens ela não deixou de assumir que é judia e que precisava confessar isso porque senão a vida dela correria risco também mas ela sabia que Deus poderia guardar ela de todo mal tanto que irmãos que ela faz um segredo forte ela chama o seguinte olha mando pode orar e jejuar porque eu e minhas servas também vamos estar orando e jejuando sabe o que irmãos diante da situação difícil nós precisamos orar a Deus jejuar para que Deus possa nos dar o direcionamento certo tem coisas que parecem difícil mas através da nossa oração e a nossa adoração a Deus e o nosso jejum tenha certeza que Deus vai abrir as portas quem é você no palácio você vai fingir que não é com você você vai fugir dos seus desafios você vai se omitir ou você vai assumir que é cristão que é homem e mulher de Deus e precisa tomar sua posição de vaso quem é você no palácio deixa aqui nos comentários por gentileza pois é meus irmãos vamos agora para o nosso quarto tópico tá bom agarre uma oportunidade que história emocionante uma atitude de fé nos últimos momentos de esperança o favor do rei o vilão enforcado na forca que ele mesmo criou um povo inteiro salvo da morte o final dessa história seria totalmente diferente se por medo ambição indiferença ou qualquer outra coisa a jovem rainha judia não tivesse honrado a Deus no local onde ele colocou e agarrando a oportunidade que teve de mudar a história Esther não paralisou diante dos riscos ela foi corajosa e enfrentou os desafios porque compreendeu que ele sempre vem junto a grandes oportunidades assim tem que ser o cristão irmãos você sabe muito bem meus irmãos que nessa história termina o seguinte Amã fica enforcado e Deus dá um grande livramento à nação de Israel porque Esther fez segunda vontade do Senhor Esther não fugiu Esther não teve medo enfrentou seus desafios mesmo com medo ela enfrentou seus desafios porque ela confiava em Deus nós precisamos confiar no Deus que nós adoramos nós precisamos acreditar no Deus que nós servimos porque tenha certeza que Deus nos livra que Deus nos guarda e Deus também nos protege cada vez mais vamos fazer a obra do Senhor cada vez mais segundo a vontade dele porque tenha certeza que tem livramento de Deus para a minha vida e a sua vida em nome de Jesus vamos agora para a nossa conclusão uma pessoa pode perder dinheiro saúde status mas ainda assim tem uma existência relevante se souber que nenhuma dessas coisas define quem ela é de fato e é o propósito de Deus para ela jamais se perca mudando-se ao meio vigie para não perder o seu senso de propósito para qual Deus designou desde antes do seu nascimento sem isso oportunidades grandiosas podem ser despediçadas assim como planos e propósitos que o Senhor deseja cumprir sua vida por meio dela ou seja confie em Deus reverencie espere o tempo de Deus da sua vida saiba esperar Deus agir nunca queira irmãozinho entrar na frente dos projetos de Deus obedeça a voz do Senhor e tenha a certeza que Deus vai te colocar no lugar que você merece que Deus vai te colocar no lugar que Ele quer que você esteja porque o lugar que Deus deseja da nossa vida é melhor para conosco e precisamos obedecer e ser fiel em tudo cada vez mais Esther sobre aproveitar a oportunidade e não fugiu do propósito de Deus por isso tornou-se rainha abençoada e hoje é pregada nos quatro cantos da terra a sua história porque ela foi fiel a Deus em nome de Jesus vou encerrando aqui deixando a patinô pedindo que Deus aplique cada vez mais essa palavra no meu e no seu coração em nome de Jesus e se você gostou se inscreva no canal ative o sininho e venha ser meu canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte em nome de Jesus